Você que vai passear em Betim e tem que fazer um retorno Você vai fazer um retorno aqui Pra ir no retorno que passa debaixo do shopping Quer dizer, você tirou o retorno lá de cima Que a gente usava ele antigamente E vai ser obrigado a vir nesse retorno aqui Olha a plaquinha bacana, olha A plaquinha da Transbetim, olha aí você vê Indicando o retorno Essa lá, retorno pro shopping, sobe Deixa eu ver se dá pra ampliar a paradinha aqui, vamos lá Dá, deu, ó Dá uma olhadinha aí, ó Vai pra você ver, retorno pro shopping Essa é a placa da Transbetim, minha gente Dá só uma olhadinha Vou pôr no YouTube Não sobrou dinheiro pra placa, não Não sobrou dinheiro pra placa, não Esqueci o nome do engenheiro de Betim, cara Esqueci, cara Vou falar com o governador hoje Pimentel Falar que os engenheiros de Betim estão fazendo as plaquinhas Olha, que plaquinha bonita Ele fez em casa e trouxe Ele fez em casa e trouxe Dá uma olhadinha, gente Vou mandar lá pro Faustão E principalmente pra um colega meu Que chama Jô Soares Até mais